Consegues sair? Dou-te a mão? Consegues sair? Não estás dentro ao lado ou não? Estás dentro ao lado? Estou. Espera aí. Vem. Dá-me a mão. Vou levantar a falar. O gajo está na curta está a subir. Vem para cima. Não volto. Quer subir? Não está nada. O gajo está na curta está a subir. Obrigado. Agora para trás? Já se pode voltar para trás. Isto aqui é bravo. Para mim é.